Chega ele aqui, chega ele aqui, chega ele aqui, chega mordendo, chega barriga aqui, ele entrega a hora do bem Aí zora ele, e agora que até, e agora, olha o gol, olha o gol, olha o gol Vira a bola, vou virar a rama virando, vou virar a bola É do Paris Saint-Germain! Rabiot para o time francês, a jogada que nasceu lá pela direita e veio com quem na arrancada do Mbappé? Olha o cruzamento, Cavani passa, sobrou para o Rabiot! PT de pé direito! Acesse de novo! O Béu ia passando, ele cruzou! Peraí! 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 É do Real Madrid! Cris, é do Real Madrid! É do Real Madrid! Tem que fazer mais gols, porque o Cristiano é uma marca. É uma marca. Para mim, eu defino a disputa que você falou. Décimo primeiro gol em dez jogos na Liga. A Sesc mais de uma vez, é para ver o jogo. Vai o gol! Vai o gol! Vai o gol!